Resolva a vida e não me mete no seu mundo Não sou remédio pra coração vagabundo Usa sua mão, sua imaginação Porque meu coração você não usa mais Abre sua agenda, apaga meu nome A gente briga, bate boca, beija e volta Eu não nego vamos, eu não nego bora Eu não nego vamos, eu não nego bora A gente briga, bate boca, beija e volta Não explica nada Só fazer amor não resolve a parada Foi bom, mas passou Só não vem cor e como você tá Fingindo que não sabe o quanto tá ruim O impressionante disso tudo é que você mudou meu mundo Entrou de cabeça, sem pedir licença Furou meu bloqueio